Projeto Paranormal Caso Cuidado Proprietário Oi, meu nome é Chris e eu sou da Califórnia. Mas sempre quis morar num prédio histórico e aí, oito semanas atrás, eu comprei esta casa pela internet. Eu comecei a pesquisar a história da casa e descobri que, na década de 40 do século XIX, essa casa era uma igreja católica. E nos anos 60, também do século XIX, era um hospital da guerra de secessão. Estamos no pé da escada. Foi aqui há quatro semanas que eu vi um cara de uniforme da guerra de secessão segurando o chapéu. Foi perturbador, para dizer o mínimo. Aqui era a ala dos feridos na década de 60 do século XIX. As salas de cirurgia e o necrotério ficavam no porão. Umas cinco ou seis semanas atrás, eu estava aqui na mesa com o meu amigo Garrett e comecei a ouvir alguém cantando. Eu vim deste canto. Era uma música muito antiga que eu nunca tinha ouvido antes. Essa música ainda fica na minha cabeça de vez em quando e eu fico meio nervoso. Ah, e aí eu chamei a minha amiga Coco para vir até aqui e me ajudar na investigação. Dê um sinal de que está aqui. Me mostra, acende a luz vermelha. Olha só, nossa. Nossa, o sensor está acendendo. Tem alguma coisa aqui com a gente. Eu sei. Eu quero falar com você. Que cheiro de ovo podre. Está sentindo? Estou. Tem alguma coisa aqui onde eu estou. Tem alguma coisa aqui. Apareça. Ouvir um sussurro. Ouviu isso? Eu vou apoiar isso aqui. Nossa, que loucura. Olha só, olha só. Qual é o seu nome? O que? Ouviu? Suzana. Seu nome é Suzana? É, olha só. Nossa. Ai, que f***. Uma coisa me arranhou. Agora eu f***. F***, f***. Coco. Não acredito que me arranhou. Não acredito que me arranhou. Isso já passou dos limites e eu não me assusto fácil. Mas agora eu fiquei com medo. Arranhou onde? No rosto. Meu rosto está inchado aqui. Bom, quando eu comecei a investigar, eu achei que tinha uns, uns espíritos aqui. Sabe, almas, pessoas. Ah, agora eu tô achando que tem alguma coisa maligna na, na casa. Olá, olá. Oi, Melanie. Oi. Pode entrar. Obrigada. Eu passei sete ou oito anos fazendo reformas. Mas eu morria de medo de passar a noite aqui. As noites eram muito assustadoras. Tem alguém aqui com a gente agora? Dê um sinal se ainda estiver aqui. Mostra pra gente que tá aqui. Olha, não sei porquê, mas minha mão direita está tremendo. A esquerda está bem, mas a direita parece que tem alguém sacudindo. Consegue filmar? Dá pra ver a minha mão direita tremendo? Tô tentando. Ela está tremendo muito. É sério, eu estou tentando me segurar, porque ela está tremendo pra caramba. Olha como ela treme, e não sou eu que estou fazendo isso. Tá, eu vou me afastar. Não, eu vou me afastar, porque ela não para de tremer. Desculpa, foi estranho demais. Não, eu tô todo arrepiado. Pois é, o sensor nem acendeu, mas a minha mão estava tremendo. Ah, parece que alguma coisa passou por mim. Aham. Meu corpo todo tá arrepiado agora. Mas não está captando? Por que não está acendendo? Eu não sei, mas eu e você sentimos. Bom, eu comecei a investigar pra mostrar pro mundo o que eu estava passando e provar que tudo que eu estava sentindo era real. Tá, eu vou me afastar. E aí E aí Obrigado.